Você curte relações internacionais? Eu comecei a gostar aqui no Porto. Quando a gente discute questões globais, eu descubro os detalhes de cada cultura e eles vão formando um grande mosaico na minha cabeça. Os vários talentos de cada estudante encontram aqui espaço para se desenvolverem. Colégio Visconde de Porto Seguro.